Vamos agora a Brasília, a Zileide Silva está lá com o Alexandre Garcia e todo ano é igual, né Zileide? Os governos sabem que vai chover, mas não conseguem evitar que aconteçam as tragédias. É isso mesmo, Chico. E olha que neste início de ano, todos, inclusive o governo, torcemos muito para que chovesse por causa dos reservatórios, o baixo nível dos reservatórios e o risco de apagão. Claro que torcíamos por chuvas nos locais necessários, mas o problema das enchentes é outro, é a falta de planejamento, de investimento nas obras de prevenção. E tem ainda, Alexandre, como acompanhamos na reportagem de São Paulo, a ocupação dessas áreas de risco que são também conhecidas. Todo mundo sabe onde elas ficam. Na verdade é uma soma, né? É uma soma de muita coisa. E das parcelas dessa soma, a única que não podemos mudar é a chuva. Mas podemos evitar que ocupem áreas de risco, podemos evitar que joguem lixo nos córregos e canais, podemos evitar que a água das chuvas perca seus caminhos naturais, porque, afinal, tampouco podemos revogar a lei da gravidade. As águas estarão sempre submetidas a essa lei. Não adianta, a água desce sempre. E nas consequências desse fenômeno climático, sim, a ação do homem é decisiva, fundamental. Se tratamos mal as águas da chuva, sofremos uma pena pesada. Não seria mais fácil evitar a ocupação do que depois ter que tirar as pressas sob promessa de nova residência? E o que acabamos de ver em São Paulo, assim como o que temos visto em Minas Gerais, na Serra Fluminense, parece repetição de reportagens de anos anteriores. Tudo é igual, inclusive a saliva dos governantes, das autoridades. Depois de inundações e tragédias, aí vem um discurso indignado, aparentemente sincero, palavras que a enxurrada do tempo se encarrega de arrastar para os bueiros entupidos, as casas inundadas, e misturam-se essas palavras com a lama das encostas e margens que despencam. As promessas são tão constantes quanto as chuvas anuais. Promessas carregadas como nuvens de chuva e depois tudo despenca. Não é, Zelit? E, Alexandre, ainda estamos em janeiro, ainda tem as chuvas, as águas de março para fechar o verão. Ainda vem mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.